Com a minha tolerância Bom, chim, bom, chim, bom, bom, bom Bom, chim, bom, chim, bom, bom O que eu só quero é educar meus filhos E aí, Maria de Norex? Por que você tá brava, amor? Eu só tô quietinha, Preto Por que você tá quietinha? Eu tenho medo Porque tem um dia longo pela frente Então, tô poupando energia Você sabe quando você fala assim, eu fico com medo, né? De poupar energia pro dia todo? Não, meu amor, você fica com esse tom assim Meio, 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 filha do Hannibal Não, meu amor, não é assim que faz não Essa é a parte que você fala, Preto, eu te amo Tá tudo bem, hein? Tá tudo bem, meu pai do céu Vinheta Tá tudo bem Bom, bom, podcast Bom, bom, oferecimento High Food Muito bem, senhoras e senhores Muito bem-vindos ao nosso querido Bom Bom de hoje Sexta-feira, Maria de Norax Maria de Norax, como é o clima de sexta-feira? Uhul! É, meu Deus do céu O seu huu não foi um huu assim Ah lá, coisando Até que eu comecei o nosso programa com o ar-condicionado ligado aqui Ficou um barulho no ouvido de quem tá nos acompanhando do outro lado Pronto, agora já desligou Faz o huu pra galera aí Eu vou até jogar a sua câmera Faz o huu pra galera, vai! Uhul! Eu tenho medo porque assim Eu assisti o documentário da Elisa Matsunaga Uhul! Eu assisti, eu assisti Não, mas eu assisti Meu amor, ela fica com esse tom sereno que você tá Uhul! O quê? Uhul! Não pode falar assim? Entendi Deixa a Elisa tocar a vida dela Entendi Fala nisso, a Suzane, ela tirou o Von Richthofen do nome Pra ela poder viver a vida dela E a mãe, né? É, como se trocar o sobrenome fosse apagar o passado Não, não vai apagar o passado Mas pelo menos quando ela for levar a criança na escola Eu não vou dizer Vamos continuar reconhecendo É uma pessoa que ficou conhecida nacionalmente Então acho pouco Teve filme com ela Então acho pouco provável que as pessoas não a reconheçam Eu só espero gentilmente E é num tempo que não tinha internet Não tinha As redes sociais estão Era televisão mesmo Era televisão em massa Era o rosto dela em massa Então ela realmente é um rosto muito conhecido Um ótimo dia pra gente Sexta-feira, 9 de fevereiro E a gente tá com calor A senhora, vocês viram que ela falou e já emendou o Bom Dia Pra eu não fazer comentários em cima Pra não ter o risco de eu falar algo que ela acha que é bobagem Não, não O nome disso é esposa Sabe que eu fui advertida? Dizendo Ah, Ednorá, você fica ali podando o Manuel Quem foi que te advertiu? Me conta, me conta Quem foi que te advertiu? Não deixa ele falar A gente gosta quando ele Quem foi que te advertiu? Chuta o balde Quem foi que te advertiu? Não sei o quê O público O público Entendeu? Então assim Quer falar, fala Entendeu? Tá tudo certo Tá tudo tranquilo Oh, meu bichinho lindo do meu coração Ah, Ednorá, por que você tá assim? Na verdade, gente Hoje é um dia Que pra quem trabalha com setor administrativo, financeiro A prestação de contas sabe que ali aquele período de 1º a 10º é um período de bastante trabalho Então tem bastante trabalho E querendo ou não, a gente tá se preparando pra esse feriadão que a gente tá chegando de carnaval Apesar de não ser um feriado Não ser um feriado, é facultativo É facultativo, mas não tem escola, não tem banco, não tem isso, não tem aquilo Então a gente tá se preparando E aí eu quero que a minha energia, ela chegue até o final do dia Como? Bem Na verdade, gente Na verdade é o seguinte Vou dar real pra vocês Eu estou indo viajar hoje Não, mas não é por isso, não O quê? Gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês Eu acho que muita gente tem curiosidade E isso é sério, real, oficial mesmo, tá? As pessoas comentam assim Ah, mas o Manuel foi, a Ednorá não tava A Ednorá não foi, a Ednorá não vai Gente, eu adoro ficar em casa Eu sou extremamente caseira Eu sempre fui Sempre gostei de ficar em casa A gente sai poucas vezes pra lugares que a gente, sabe Consegue ficar mais aconchegado, mais juntinho Mas eu realmente prefiro e gosto de ficar em casa Então você que fica aí se questionando Cadê a Ednorá que não tá no evento XYZ? Eu adoro ficar em casa Adoro cuidar das crianças Adoro encerrar o dia Naquela calmaria, naquele sossego Guardar as minhas coisas Então tá bem tranquilo O Manuel vai viajar É uma viagem a trabalho Porque se fosse uma viagem pra passeio Ah, mas quem é que viaja a trabalho pra Salvador no Carnaval? Ah, e assim Eu sou a pessoa que ainda bota sunga na bolsa Porque assim Vai dar um mergulho, né meu preto? Em nome de Deus, né? Vai dar um mergulho na praia Vai, vai, vai Aproveita que tá lá Que vai trabalhar Mas aproveita pra comemorar também E zero problema Zero problema mesmo Eu ia dizer que ela tava assim Porque ela já tava com saudade antecipada Eu ia dizer que era isso Mas vocês viram que é o seguinte Eu vou falar uma coisa de Ednorá já Vamos embora de notícia então? Vamos embora de notícia então, né? Notícias que inclusive começaram a dar aquela aquecida de ontem pra hoje A gente até comentou ontem Antes, 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 antes da notícia Tem outra? Não, ó Senhoras e senhores E aí é muito legal Quero que você nos acompanhe hoje Quando nós falarmos do iFood Pelo seguinte Nesse período de Carnaval De festas e tal, não sei o que Muita gente vai pedir delivery Porque a galera vai estar em casa Então, não sei o que Ninguém quer ficar cozinhando As pessoas pedem delivery E às vezes a galera tá meio baleadinha E às vezes se comportam mal com os entregadores Porque a galera já descer Se comporta mal com o geral E intensifica com os entregadores Exato Porque tem uma relação ali de pseudo-poder Tipo, eu sou o cara Você tá trabalhando pra mim E tem que me entregar Não sei o que E aí, o que eu vou fazer? Eu gostaria de pedir a você Que é entregador Que fique ligado Ou você que tem contato Com entregadores A gente vai mostrar aqui Qual é a dica Do projeto Black Sister Inual Para situações Em que os entregadores Forem vítimas De algum crime Ou de alguma situação Complicada Vexatória Desrespeitosa Existe um procedimento Caso isso aconteça E nós vamos estar falando Sobre isso hoje Aqui no nosso querido Bombô Até porque Galera geral Tá de férias E eles estão trabalhando Eles estão trabalhando Então vamos respeitar Quem tá trabalhando É, porque às vezes É aquela O pessoal meio que viaja Na batatinha Né, cara Meio? Tá difícil, né? Essa semana a gente tá acompanhando Assim que tem um povo Que viajou legal Viajou legal Muito bem, então Senhoras e senhores Trazendo pra vocês Notícias Notícias Que é importante, né? Maria de Nora Jogando na tela Logo de cara Para as pessoas Essa notícia Minha preta Em reunião Bolsonaro Pede para os ministros Fazerem alguma coisa Antes da eleição Vamos ter que reagir Essa aqui é a foto O site Terra Trazendo pra gente A foto do excelentíssimo Senhor Ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro Na reunião Que aconteceu No dia 5 de julho De 2022 Quando ele pediu Para os seus ministros Atuarem Para questionar As eleições Antes mesmo Da disputa Maria de Nora E tudo isso Porque ele já via Logo de cara Que Lula ia ganhar o jogo, né? Tem alguns áudios Do ex-presidente Bolsonaro Falando Já admitindo Que existiam pesquisas Que davam a vitória Inclusive em primeiro turno Para o atual presidente Luiz Nácio Lula da Silva Na época Candidato à presidência Junto com ele Entre outros áudios Entre outros materiais Que foram coletados Telefones de assessores Ontem a gente comentou Sobre a prisão Do Valdemar Costa Neto Que é o presidente do PL Que é o partido O qual Bolsonaro faz parte Por conta de posse legal De arma E ainda encontraram Uma pepita de ouro De garimpo ilegal Jogando na tela É para vocês E aí realmente Foi identificado Pela Polícia Federal Que essa pepita É de um garimpo ilegal Como boa parte Dos garimpos Aqui no Brasil E ele disse Indagado pela Polícia Federal Que isso tinha sido Um presente Então a pepita Tem aí mais ou menos Umas 39 gramas de ouro É 95% de De pureza De pureza Valendo Valendo Maria de Norá 11 mil E 700 reais Mas não é nem pelo valor Mas a gente está falando De um presidente De um partido O qual O ex-presidente Faz parte Tendo na sua casa Em sua posse Uma pepita De garimpo ilegal Então isso é uma mensagem Muito ruim Eu só fiquei bobo Com o valor Tipo O negócio tem 40 gramas E vale 11 mil reais Quem tem um quilo de ouro Está ricão É mas isso é muito ruim Como ele Uma pessoa Respeitada E etc Tem em sua posse Uma pepita ilegal De garimpo ilegal Sim Quem foi essa pessoa Que deu para você De presente Então é um pouco disso Que a polícia Está se questionando Ontem o Valdemar Costa Neto Estava na superintendência Da Polícia Federal E hoje Ele já foi Encaminhado Para a carceragem Lá da Da polícia Onde ele vai ficar Provavelmente Ainda vai transcorrer Algumas coisas Mas ele por enquanto Ele está na condição Sim de preso Por conta da arma E agora a soma Da pepita Rola um medo danado Do Bolsonaro ser preso E aí tem muita gente Manifestando sua opinião Entre eles É o ex-presidente Me dá uma partida O ex-presidente Michel Temer Sexta-feira Marília Deixa eu tomar uma água Me dá uma partida Michel Temer Disse Jogando na tela Para vocês Que não há razão Para a prisão Do Bolsonaro Ainda tem algumas coisas Que precisam ser investigadas A Polícia Federal Não tem pouco material Pelo contrário Tem bastante Tem uma outra questão Que também está sendo avaliada É a delação premiada Do Mauro Cid No Mauro Cid O negócio é o seguinte Você fez a delação premiada Mas deixou bastante coisa de fora Então assim Ou agora você Abre o verbo Fala Dá o papo retão Tudo Ou a gente vai inclusive Desconsiderar a sua delação Ou seja Tem muita coisa acontecendo Mas sinceramente Está com o Toro de Escola, Preto? Eu não Estou com você Não é porque Eu fico mexendo aqui Ah, tá Mas o que eu quero dizer É meio robozinho Não, é para não soltar o microfone Aqui e tal Estou organizando as coisas Mas o que eu quero dizer para vocês Que agora eu me perdi O que eu ia falar agora Você ia falar que A Polícia Federal Estava pensando em desconsiderar A delação do Mauro Cid Porque ele está escondendo o joguinho Tipo, vou falar metade Não vou falar outra metade Vou falar o que é Mas não vou falar onde está A pessoa Então vou fazer o seguinte Não vou te dar mais nada Agora você vai Ah, mas eu já dei um monte de coisa Não interessa A bola é minha Eu jogo do jeito que eu quero E a bola é da Polícia Federal A Polícia Federal Que determina a regra E realmente Tem assessores envolvidos Muitos documentos Inclusive tem um documento Que eu não sei se você destacou aí Um documento falando sobre Essa ação pós 8 de janeiro Ou seja, gente Tem muito material Material robusto Que a Polícia Federal Está trabalhando Com bastante cuidado Para poder ver Quem são as responsabilidades E sobre esse documento em especial Já disseram assim Ah, mas esse documento Não foi o presidente Bolsonaro O ex-presidente Bolsonaro Que redigiu a minuta Isso aí foi ele que recebeu Para ele saber Que estavam criando Esse tipo de documento Mas tem um trecho Dentro dessa minuta Que é muito curiosa Que fala dentro das quatro linhas E aí é o termo Que o Bolsonaro sempre usava Exato E o pessoal disse Olha, só faltou o tal ok Para poder Tal ok É, faltou solta o ok Ali na minuta Para poder garantir Que realmente Quem tinha redigido Jogando na tela para você É a redação do áudio Dizendo para a gente Que a defesa diz Que enviou minuta do golpe A Bolsonaro Para que ele tomasse conhecimento Do que estava acontecendo A operação da Polícia Federal Realizada nessa quinta-feira Dia 8 Encontrou esse documento Que anuncia A decretação Do estado de sítio Mais conhecido como Golpista Vamos lá então Muito bem senhoras e senhores A situação está bem complicada Bem complicada Na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro Está tentando encontrar Argumentos para trazer aí Uma elucidação Para os fatos Que são fatos bem delicados A questão é que os documentos Anunciam a decretação Desse estado De garantia da lei Da ordem Mais conhecida como J.L.O. Pois é Foram encontrados No escritório de Jair Bolsonaro Na sede do partido E aí aquela coisa Né Maridona Estava no seu escritório Eu vi isso muito acontecer Às vezes a polícia Pega o cara No pé do morro O cara está com a pistola Na cintura E ele fala Isso não é meu Não é meu Mas a polícia Não acredita Quando ele fala Que não é dele Leva ele para a cadeia Às vezes ele vai preso Fica anos na cadeia E ele diz Não era meu Mas estava lá Dentro da sua casa Mas não era meu Mas agora ele vai ter que comprovar Que realmente não houve Participação dele Na criação dessa minuta Nem dos assessores Nem dos ministros Nem de militares Que é o que está chamando Bastante atenção Nessa operação E vou dizer sinceramente Como você disse ontem Esse tipo de coisa Não me alegra A gente está falando Do nosso país A gente está falando Da nossa democracia E de repente A gente vê situações Como essa Em que o presidente Da república Que é um cargo Tão importante Dentro do nosso país Está envolvido Com esse tipo de situação É extremamente complicado E hoje no blog do Noblar Ele postou um trechinho De uma fala Do Anderson Torres Falando o seguinte Se o Bolsonaro Não se eleger Vai todo Vai a casa de geral Vai cair Ele usou um outro termo Um palavrão Que eu não vou colocar aqui Mas ele disse o seguinte Ele disse que Ele disse que Que foi? Ele disse que Se o Bolsonaro Não se elegesse Ia dar mal para geral Resumindo A gente está falando Que esse assunto É muito sério E que a Polícia Federal Vai ter bastante trabalho O que eu ia comentar Naquela hora É o seguinte A gente está entrando agora Num feriadão de carnaval É óbvio que as pessoas Não estão mais nessa agenda Não estão nessa agenda Estão querendo sim Comemorar Querendo dar uma Relaxada O que é Extremamente importante Mas A Polícia Federal Está com O olho em cima E realmente avaliando O ponto a ponto O que está acontecendo É a verdade Aqui que é mais complicado Nessa vida toda É o Boninho Que o Boninho Não consegue emplacar O BBB Bolsonaro não deixa Gente Como é que vai competir Não tem como competir Maria de Nora Como é que a treta Do Davi com a Yasmin Vai E da Vanessa Vai competir com isso Não tem como É a situação Está bastante complicada Meu Deus do céu Cara Falaram que a Yasmin E a Vanessa Vai apresentar o encontro Quando sair de lá Jogando na tela Para você Você que não está Acompanhando isso Muito bem Recomendo que você vá Aqui nessa matéria Da Cátia Ferreira Do Terra Entenda passo a passo O passo a passo Do golpe de estado Orquestrado por Bolsonaro E aliados Achei que ela foi Meio determinista Nesse título da mensagem Da Lena Está dizendo que o passo a passo Do golpe que foi orquestrado Mas a verdade é que nós temos Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes Que autorizou A operação da Polícia Federal Que descreve como aliados Do ex-presidente Se organizou Em diferentes frentes Para a atuação Desse golpe de estado Maria de Nora Você está contida Você está contida Porque a verdade é o seguinte Maria de Nora Estava na mesa E aí eu vou dar real Para vocês Maria de Nora Era o seguinte O que ela falava Ela dizia o seguinte Ou É muita burrice Porque a galera Deixou um rastro De prova absurda Ou foi maldade Os caras deram Uma plantadinha de granada Que se caso desse merda Eles saberiam Gente A gente está falando Aqui são os fatos São os vídeos achados São as provas Que a Polícia Federal encontrou Agora O que a gente comenta Internamente Isso não é segredo Porque Tomou a conta Das redes sociais É Ou a gente está falando Que é burrice Burrice Como é que você grava Uma reunião Ministerial Que era para ser secreta Que era secreta Para você poder entregar Para quem não foi Na reunião Quem foi que gravou? Estava no computador Do Mauro Cid Entendi Então assim Como é que você grava Uma reunião como essa E deixa o computador aberto A senha deve ser Todo mundo até Brincando nas redes sociais Deve ter a senha Do computador Deve ser 123 Porque rapidamente Já localizaram ali Deixou essa prova Dentro do escritório Do PL Da casa Mas é que ela apagou Mas estava na lixeira Não, mas isso foi da BIM Que é outra coisa Que eu não entendo Agência Brasileira De inteligência Cuida da inteligência Quando deletaram Os arquivos Dos nomes Das pessoas Que estavam sendo monitoradas Eles deletaram Os arquivos E deixaram na lixeira Então não foi uma tarefa Muito difícil Para a Polícia Federal Localizar os nomes Das 30 mil pessoas Que estavam sendo vigiadas Pelo sistema Da agência De inteligência O que eu quero dizer Para vocês é o seguinte Você acha que a inteligência Foi meio burra? O que eu quero dizer Para vocês É que é lastimável O que a gente está vivendo Então o que eu estava falando Lastimável é ignorar Ignorar as minhas perguntas retóricas O que a gente estava comentando Antes é o seguinte Ou é muita burrice Ah, você já está sorrindo Porque eu queria você sorrindo Ou é muita burrice Dá um cheiro aqui Dá um cheiro aqui Ou Coisa linda do preto Eu preciso concluir o pensamento Que as ideias estão passeando Ou é muita burrice Ou é a certeza da impunidade Caramba, é foda Certeza da impunidade Tanto que o Anderson Torres falou Se o Bolsonaro não se reeleger A casa vai cair para geral Então assim, a certeza da impunidade pode ter deixado essas pessoas agirem como se não tivesse amanhã Como se não tivesse legislação e tem Ou realmente Plantaram bombinha Plantaram bombinha Eu acho que é o seguinte A parada é O meu, se liga Porque se eu cair Tu vai cair também Não se faz de louco Porque, ó Respeita a nós A gente está falando de um momento sério Grave da nossa democracia Mas a gente espera que a Polícia Federal faça seriamente seu trabalho E aqui a gente não está falando de quem é direita, de esquerda Disso, daquilo Não, a gente está falando do que é certo E do que é melhor para o nosso país Então a gente não gostaria de estar dando esse tipo de notícia A gente gostaria de estar falando sobre outras coisas Mas sim, então a Polícia Federal Colocou essa operação na rua Tudo isso impacta, tudo isso impacta As eleições que estão chegando aí E não dá para ignorar o fato de que Talvez exista aí também uma estratégia de enfraquecer Porque de um lado, por exemplo, a gente está vendo Bolsonaro tomando-lhe pau Que nem o condenado As provas virem à tona e tal, não sei o quê E do outro lado O Lula está se aproximando daqueles aliados de Bolsonaro Como o Tarcísio e como outras pessoas Ou seja, o Bolsonaro está ficando enfraquecido Os aliados de Bolsonaro estão sendo assediados pelo Lula E naturalmente isso impacta nas eleições municipais E não temos como ignorar isso, né gente? Tem eleições municipais chegando E é através das eleições municipais Que se cria o lastro para a eleição presidencial Sinceramente, eu acho que a gente não deve ignorar Vou dar um exemplo O Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente E estava como candidato à prefeitura Aqui no município de São Paulo Ele desistiu da candidatura Gente, como é que alguém Como o Ricardo Salles Que tem um histórico bastante complicado na sua vida E na condição de ministro Vai gerir uma cidade como São Paulo? Mas você acha Você acha que o Ricardo Salles Meteu o pé porque ele viu Mano, o cara que era o meu dindo Vai tomar uma ruim Então eu não vou entrar nessa Porque a gente sabe que muita Mas muita gente Se elegeu e se reelegeu Por conta de ter o nome do Bolsonaro junto Então pode ser E ele foi da frase mais horrenda Vamos deixar passar a boiada Ele foi o dono dessa frase E que ele vai ter que explicar essa frase Para o resto da vida dele Resumindo Eu acho que se isso sim Vai impactar nas eleições municipais Que seja positivamente Que faça as pessoas Que são, como você disse ontem Que não são nem só seguidores Não são só... São devotos, né? Devotos, devotos de Bolsonaro Realmente dê uma refletida E veja se o que a gente precisa Para o nosso país É esse extremismo, né? Porque a gente está falando de política A gente não está falando De defesa por nada A gente está falando De um extremismo Que não leva ninguém A lugar nenhum Concordo plenamente com você Meu bichinho lindo Vamos lá então, senhora Eu estou achando Eu não sei se está meio Meio torta a nossa TV aqui atrás Ah, sim, as crianças, né? As crianças mexeram na TV aqui atrás, né? Ezequiel que fica aqui atrás Ele fica empurrando as coisas aqui atrás? Não, ele fica aqui atrás Porque eu acho que ele quer ver O que tem atrás dessa imagem Não só ele, a galera que está acompanhando A gente também Eu vou querer saber o que tem atrás Muito bem, senhoras e senhores Gostaria de trazer para vocês aqui Essa notícia Que notícia doida isso aqui, minha preta? Tu viu o que rolou lá no Mato Grosso Lá? Pai e filho Sentaram o dedo um no outro, velho Infelizmente Um homem de 47 anos E o filho de 25 Perderam a vida Ambos com armas ilegais A gente até falou sobre isso No nosso café da manhã Ambos com armas ilegais E ambos tiraram a própria vida Você sabe que eu acho que daqui a pouco A vida um do outro Não foi nem cada um Eles atiraram assim Uma coisa meio faroeste caboclo Jeremias e João do Santo Cristo Que loucura isso Essa situação aconteceu no Mato Grosso E de acordo com a polícia Os dois foram identificados como Reumar Pozena de 47 anos E Mateus Alves Pozena de 25 A gente lamenta, né? Meu Deus do céu, gente Olha É uma coisa, viu? Não está fácil, não Trazendo para vocês agora Fiquem atentos Fiquem ligados Página de trabalho e carreira do G1 Dizendo que Enem dos concursos Nós temos aí Inscrições para mais de 6 mil vagas E terminam hoje, né? Exatamente A gente já vinha trazendo isso Já desde o início Hoje é o último dia Se por acaso você está desanimado Achando que já tem aí Já alguns milhões de inscritos E são 6.600 vagas Não se desanime Você pode sim se inscrever Estudar para a prova E quem sabe Ter aí uma carreira No serviço público Minha Preta Eu quero recomendar a galera Assim, ó Às vezes o pessoal Ah, mano, você saiu da Globo Você não gosta da galera e tal Não sei o que não Pelo contrário, gente Tenho amigos maravilhosos E pessoas que eu sou muito fã Quero mandar um beijo carinhoso Para a Natuza Nery Natuza Nery maravilhosa Cara, a Natuza é muito foda, cara Eu sou muito fã dela Muito fã dela Natuza, eu te amo Eu vou até mandar um áudio Para ela aqui Vou dizer para ela Que nós estamos fazendo Ah, sua mãe mandou um áudio Para mim aqui Aqui, ó Aliás, eu não vou nem mandar áudio Depois eu vou dizer para ela Assistir a gente no negócio Gente, estou fazendo isso mesmo Olha só Natuza, minha querida Eu estou aqui fazendo O meu programa na internet Com a minha excelentíssima Senhora Maria de Norá Inclusive, ó Está lá A telinha tudo aparecendo E eu estou dizendo para a galera Que eu amo você E que eu acho você Uma das pessoas mais maravilhosas Do mundo Se você assistiu o Bombou Você vai ver Que eu estou fazendo Essa declaração Ao vivo para você Porque eu te acho foda demais Ela é muito foda, né? Você é maravilhosa Viu só? Minha mulher também te ama Eu amo ela, gente Deixa eu mandar aqui para ela E eu quero recomendar a vocês Que vocês acompanhem Vocês querem entender Um pouco mais Sobre a questão política De uma maneira didática De uma maneira tranquila Ela é uma ótima fonte, né? Exatamente Uma pessoa muito atualizada Muito respeitada Muito respeitada Muito, muito, muito bacana Está certo? É isso, né Minha Preta? Vamos continuar então Trazendo para as pessoas Olha só Você que está acompanhando a gente Do outro lado Fique atento Bancos abrem no Carnaval Saiba o que vai funcionar Nos dias da folia O Al está trazendo para a gente aqui Tudo o que vai estar funcionando Então vem cá Como é que é os bancos? O que a Febraban está falando sobre isso? Fique ligado Dias 12 e 13 de Fevereiro Segundo e Terça de Carnaval Os bancos não vão abrir Está certo? Mas se você precisar fazer Alguma movimentação bancária Pelo Office Banking Ou pelo próprio caixa eletrônico Esses vão estar funcionando ok Lotérica Posso ir correndo para a lotérica? Por favor, senhora Aí depende Depende do dono da lotérica Porque como não é feriado, gente É ponto facultativo Então o dono da lotérica Ele pode optar por abrir ou não Shoppings também Tem alguns horários alternativos Que pode ser que alguns Vai variar conforme o estabelecimento Alguns vão abrir Alguns não Mas provavelmente Praça de alimentação Vão abrir Postos de combustível Tem realmente obrigação De funcionar de segunda a sábado Das 6 às 8 horas da noite Então fiquem tranquilos Ninguém vai ficar sem abastecer Os seus automóveis Bolsa de valores Não funciona E INSS Não funciona Segunda e terça E boa parte deles Voltam a funcionar E a partir de quarta-feira Às 14 horas Correios Correios também não, né? Vamos ficar esperto A partir de quarta-feira Alguns serviços Começam na quarta Ao meio-dia E alguns serviços Começam na quarta Às 14 Então só pra você Poder entender um pouquinho Aí tem uma coisa Que é muito interessante Por exemplo Eu quando viajei Pra Serra da Barriga Eu trouxe esse vestido lindo Pra minha excelentíssima Senhora Maria de Norá Aí esse vestido lindo dela Nesse calor todo A de Norá Tá aqui deixando por baixo Aqui não vou mostrar pra vocês Mas tem uma coxa Muito linda Aparecendo aqui Coisa mais linda do mundo Eu tô aqui Conversando com vocês Volto e meio Tô dando uma biqueada aqui Porque poxa Tá charmosa E isso me chama a atenção Maria de Norá Pra essa próxima notícia Que nós iremos colocar aqui Porque esse impulso Que eu tenho olhando aqui Pra sua coxa linda É uma galera Que às vezes se atrapalha Nesse impulso Né minha preta Essa matéria do G1 Ela saiu no meio da semana E a gente deixou reservado Pra colocar hoje Por quê? Porque hoje o pessoal Já tá começando a se preparar Para as comemorações de carnaval Apesar disso ser Uma matéria focada No Rio de Janeiro Com a estrutura do Rio Eu acho que isso pode ser importante Pra qualquer parte do país Fantasia não é convite Eita! Toma! Fantasia não é convite E o legal é que no caso A patrulha da Lei Maria da Penha Tá fazendo O que foi Maria de Norá? O que foi? A patrulha Maria da Penha Ela tá fazendo realmente Toda Passando realmente E cuidando dos blocos Porque realmente acontecem Muitos casos de assédio Próximos a banheiros químicos Nos blocos de carnaval Próximos a bares Porque às vezes a menina Vai com a fantasia dela O cara tava achando Que ela colocou Essa fantasia pra ele E esses lugares Que eu tô falando De banheiros químicos De banheiros De estabelecimentos De bares É onde os homens Ficam às vezes Parado Esperando passar Uma mulher Um pouquinho mais fragilizada Que de repente Bebeu alguma coisa Tá um pouquinho mais molinha E é aí que muitas Podem estar em risco E aí nessa Você coloca de novo aí Coloco minha preta linda E aí o legal Dessa notícia É que ele traz Umas dicas De como Se cuidar Entre elas Cuidado com os copos Pra quem tá acostumado A beber na rua Tomar cuidado Pra não ficar Com os copos Destampados Geralmente tem um pessoal Agora que tem uns copinhos Tipo Stanley Mas não é Stanley Compre aquele copinho Baratinho Você coloca sua cerveja Ali dentro Deixa fechadinho E se previne Pra que ninguém coloque Nada E não batize Sua bebida É porque vagabundo Batiza Só entre em transportes De aplicativos Autorizados Evitando os clandestinos A gente fala no Rio de Janeiro Porque o Rio Tem muitos transportes Clandestinos Então tome muito cuidado E mais Você que é mulher Que tiver que entrar Dentro de carro de aplicativo Compartilhe a sua corrida Com alguém próximo Alguém de casa Família Amigo Pra que saibam Que você tá indo pra casa Em insegurança Tem uma coisa que eu queria Deixar também É o seguinte Muitos celulares Você já pode deixar Sua localização compartilhada Permanentemente Com membros da família Mas aí você tem que estar Com bateria Você tem que estar Não sei Mas é que às vezes Isso é interessante Porque às vezes a galera Tá no goró Não lembra de compartilhar Não lembra de compartilhar a corrida Você entendeu Mas se você já tem A sua localização Permanentemente Ah, não quero compartilhar Com um membro da família Minha família não sabia Que eu tô Compartilha com alguém Com amigo Com alguém E assim Eu falo como mulher Pra você Mulher que gosta de comemorar Vai com alguma amiga Não vai sozinha Vai com alguém Puxa alguém pra ir junto Não é por você Não é porque você Não É pelas pessoas Que a gente não tá podendo Fechar os olhos E confiar plenamente Porque a situação Ela tá bastante complicada No Rio de Janeiro No metrô Tem botões De emergência Então no caso Você que tá aí No Rio de Janeiro Passeando Ou morando E tiver numa situação De emergência Sabe que pode tocar E aí o segurança E aí o segurança Vai até você Uma pergunta Aqueles vagões Só pra mulheres Será que ainda Continuam ativos Sim Em alguns Em alguns estados Tem Em alguns estados Tem No transporte público Evite sentar Perto da janela Tem que sentar Onde a gente consiga Onde a mulher Consiga sair Com mais rapidez Então isso seria No corredor A parte ruim No corredor É que os abusados Ficam ali Aproveitando aquele espaço Pra ficar se esfregando Mas ainda assim A mulher tem condições De sair mais rápido Do que quando Tá na janela E ali como Tá dizendo A dica Da equipe É evite estar sozinha Em meio a folia E mantenha contato Com amigos E familiares É eu acho Eu acho Eu acho Eu acho que Obviamente Tem uma série De coisas Que as mulheres Podem fazer E tal Mas eu não sou A favor Da responsabilização Da mulher Não De forma alguma Entendeu Eu acho Que existe Uma agenda De cuidado Que precisa ser Tomada Por parte da mulher Mas eu não sou A favor Dessa responsabilização Da mulher Como se a mulher Fosse responsável Pelo seu cuidado Todos nós Somos responsáveis Então você que é Homem que tá nos assistindo Aí do outro lado Se você viu Uma situação Que o cara já tá ali Porque às vezes Tem esses malucos Um maluco pendura ali Aí ele fica ali Querendo Dar aquela Ô mano Já dá uma chegada Tá ligado E aí dos meus Tudo bem Oi prima Tudo bom prima Tô vendo que o rapaz aqui Tá querendo ficar pertinho Você conhece ele? Não conhece? Oi Mola Não te conhece não É minha prima Vai ficar Entendeu? Eu acho que nós temos Que ter esse posicionamento Porque infelizmente Vivemos uma estrutura machista E às vezes Esses vagabundos Esses covardes Esses criminosos Esses sem vergonha Filho de uma Só respeitam um homem Então de vez em quando Você que é homem Que tá na situação Você também precisa Aprender a se posicionar É simples assim Eu adoraria dizer Um monte de filosofia Eu tenho um monte de filosofia Pra dizer pra vocês Posso pegar Judith Butler Simone Boat Pode pegar Mas no fim das contas É isso Tem vagabundo Que só respeitam Os bons gritos Então você que é homem Quando vê uma mulher Sendo assediada Se posiciona Se posiciona Porque esse pacto Medíocre da masculinidade Que nós homens tem Tem que acabar Tem que acabar Porque o mesmo cara Que hoje tá assediando a mulher Que você tá olhando Dando a risadinha Um canto da boca É o cara que vai tá roçando a mamba Depois no ombro da sua mãe Da sua irmã Da sua filha Então é bom você abrir o seu olho Simples assim Não, eu concordo com você Mas, claro A polícia tá trazendo Essas dicas Que é uma forma Da mulher tentar Não se colocar Não ser mais exposta Do que ela já é Em situações como essa Não, com certeza Que vai fazer toda a diferença Muito bem, senhoras e senhores Ah, tem uma outra coisa Que eu queria comentar com vocês A gente falou no começo do programa Você viu que eu tô feliz hoje, né? Tá Tô feliz hoje Tô dando o verbão Tá suadinha aqui Você já tá melhor Você começou assim Não, não Sem cantinho na boca Dá um homem toca aqui pra mim Nossa, as pessoas vão achar Que eu fiz alguma coisa errada Você fez? Hã? Você fez? Que isso, menino? Senhoras e senhores Vamos chamar agora A vinheta dos nossos parceiros Do iFood Por quê? Porque agora a gente vai falar Sobre algo que tem a ver Com as festas de carnaval Vinheta rodada, gente Olha só A parada é o seguinte Nós sabemos que Muita gente vai curtir seu carnaval A galera não quer esquentar o fogão Esquentar a barriga no fogão Tá certo? A galera vai pedir iFood e tal Não sei o que A galera antes de pedir iFood Às vezes toma um gorazinho E aí quando o entregador chega Tem uns atrapalhados Que falam bobagem Que se altera Que se comporta mal Eu dou a real pra você A gente tá falando de entregadores Que são pais de família Saíram de casa Pra trabalhar Às vezes o cara não tá Maria de Norá A mulher não está disposta A viver situação de desrespeito Fora aqueles Fora aqueles Que não conseguiram beijar na boca Aí chega o entregador Aí ele quer falar gracinha Ele quer falar gracinha Quer atender entregador Enrolado na toalha Não, eu tô falando sério Essas coisas acontecem Tem babaca que tá fazendo isso Tem babaca que tá fazendo isso E muitas vezes Essa entregadora É uma mãe de família Que deixou as crianças em casa Então assim O que deve ser feito nessa hora? Gente Não é sair de lá mordido Mandar no grupo do Whats Dos entregadores E mandar todo mundo Ir pra frente lá Quebrar o portão do cara Atacar pedra na janela do cara Quando você faz isso Você só atrapalha o jogo Ah mano, mas o que eu faço? Quem é entregador do iFood Por exemplo Tem a possibilidade A possibilidade De acionar essas pessoas Judicialmente Por quê? Porque o iFood tem uma parceria Com a Black Sister in Law E aí eu vou dar pra vocês Agora o passo a passo Do que você deve fazer Caso você Viva uma situação como essa Peço que por favor Preste atenção No que a Dione vai falar Pra você aqui Se liga só Então você entregador Que tenha sido vítima Que tenha sido vítima De qualquer crime Você abre o aplicativo Se dirige a alerta De casos graves Depois sofreu um incidente E em seguida Você vai pra reportar Nesse reportar Você vai descrever Tudo o que aconteceu E se você tiver provas Vídeos Imagens Você também vai fazer O upload desse material O iFood vai receber A nossa central vai receber Vai analisar o caso Vai entrar em contato Com você Pra que você diga Se você tem interesse Ou não Em receber o atendimento Jurídico e psicológico O atendimento jurídico Vai te acompanhar Durante toda a fase Criminal Você vai ter Registrado a ocorrência Na delegacia Perto E a advogada Que vai ser indicada Da Black Sister in Law Vai entrar em contato Com você E vai te orientar E vai atuar com você Durante as dirigências As audiências Tudo Até o final Do inquérito policial Em que vai se definir Se houve ou não O cometimento de um crime Nesse mesmo momento Em que a central de apoio Entra em contato com você Pra te oferecer O serviço jurídico Também te pergunta Se você quer O atendimento psicológico A gente entende Que esses casos São casos muito sensíveis E que às vezes Pode abalar o entregador Ou a entregadora De alguma forma Então pra gente sanear Um pouco isso também A gente tem um serviço De atendimento psicológico Que você entregador Vai ter acesso Até três sessões Com os psicólogos Que fazem parte Também aqui Da central Se depois A gente entender E os psicólogos Também entenderem Que você necessita De mais atendimentos A gente também pode Prorrogar o número De sessões Ou seja Você viu O que você deve fazer Você pega O seu portuário Do entregador Tem o passo a passo Mas eu não vi O passo a passo Volta o vídeo Volta o vídeo Que a Dione Vai explicar tudo Pra vocês Mas faça isso Não vá tentar Cobrar bronca Com as próprias mãos Que aí perde a razão Né meu amor Exatamente Perde a razão Fique atento Porque existem leis Que garantem o seu direito Nessa hora Meu querido entregador E você que está em casa Se você ver Que o seu coleguinha Não está em condições De receber o entregador Porque ele está alterado Deixa ele no sofá Vai você receber na frente Vai lá Entendeu Sua pergunta Qual é a senha Então não sei o que É minha preta Porque assim Cara Ninguém dá pra ficar Se estressando Essa dica É muito importante Muito importante Lembrando sempre Da campanha Que foi lançada Pela nossa querida Preta Gil Hashtag Bora descer Bora descer O entregador Não é obrigado A entregar na sua portinha O compromisso dele É até o seu endereço Não é até a sua mesa Se orienta Se orienta Por favor Né Maria de Nora Com certeza Tocando a vida Sexta-feira Tocamos Hoje Quem está aqui em São Paulo Começa o desfile Das escolas Eu ia desfilar na Vaivai Amigos da Vaivai Me perdoem Eu tenho um trabalho Para fazer em Salvador É trabalho mesmo Eu não estou trocando O carnaval de Salvador Pelo Desfile da Vaivai É amanhã É amanhã Eu não vou poder estar Mil perdões Eu queria muito Eu ia Estava me organizando Para isso Não vou poder Boa sorte Para toda a família O Rio de Janeiro Começa domingo E pelo Brasil inteiro Tem os blocos De carnaval de rua Tem os famosos Blocos Das celebridades Que a gente conhece Léo Santana Ludmila Inclusive A Ludi ontem Quebrou tudo em Salvador Diz que assim O bloco dela Arrebentou tudo Estava lindo De Amaralina Do Farol da Barra O Jardim de Alá O meu Deus O negócio estava tomado O negócio foi muito bonito Você sabe que eu estava Eu estava vendo um podcast Esse dia Um corte de podcast No Instagram E os caras falando Qual dessas cantoras Internacionais Aguentariam Ficar no Turo Elétrico Da Bahia Disseram que Beyoncé Não aguenta Beyoncé não dá Porque Beyoncé é muito Controlador E aquilo lá é uma zona Disseram que talvez Quem conseguisse fazer Foi a Shakira Talvez A Shakira diz que talvez Mas assim Existe também Um convencimento Das pessoas Que estão ali embaixo A gente fala de Ivete Daniela Mercury Anitta A Ludi Existe E eu vou com certeza Vou estar esquecendo O nome de muitas pessoas Que estão em cima Do Trio Elétrico Mas geralmente Quando acontecem situações Ali A mulherada Quem está ali No comando do trio Já diz Você ali Não sei o que Afasta ali Não sei o que Você para ali Então isso é muito legal Porque dá para se divertir Sem virar bagunça Sem virar bagunça Amores Tocando a ficha Um ótimo Eu posso fazer o bombô Lá da Bahia Junto com você Você entra online comigo Eu queria dizer Que eu vou pedir folga Que folga Maria de Norá Meus filhos estão Em casa Não mas aí é só você Entrar um pouquinho Não não tem Gente eu vou fazer Uma folga Retorno para vocês Aqui na quarta-feira De cinzas Maria de Norá Você está dando cano Maria de Norá Não estou dando cano não Essa é a realidade De muitas famílias brasileiras Que estão com a molecada Em casa Nesse final de semana E olha só Vai fazer muito calor Pelo menos aqui em São Paulo Vai bater uns 32 graus Bora botar a molecada Na água Porém Cuidado para não ficar Com a água empossada Por conta do mosquitinho Da dengue Dado o recado É isso aí Você viu que assim Ela não dá espaço Para a retórica É isso que você está ouvindo Meu sobrinho Está aqui com o celular dele Ligado Ele só botou Um lembrete Gente acabou Está na hora Até porque Emmanuel tem que viajar Então a gente tem que dar Aquela corridinha Olha a vinheta Ótimo final de semana É nossa Bom bom podcast Bom bom Oferecimento High Food